E olha, hoje nós vamos começar um passeio pela religião e pela história da nossa região. Toda sexta-feira você vai conhecer um pouquinho da arquitetura e das belezas das igrejas do Norte e do Noroeste do Espírito Santo. A nossa viagem começa agora pela igreja de São Pedro, que fica lá embaixo, Guandu. O sino toca de 15 em 15 minutos. O São já faz parte da cidade. Quem mora aqui já se acostumou com as badaladas do sino da igreja. Do lado de fora, a arquitetura também chama a atenção. Ela é oval e remete aos tempos do barroco. A igreja São Pedro, embaixo, Guandu, começou a ser construída em 1942 e guarda muitas histórias. Dona Dolarinda participou de muitas delas, que está na comunidade desde os 9 anos de idade. E hoje, cuida da sacristia. Era tudo mais simples, agora está tudo bem, né? Do lado, nós temos tudo praça, cozinha boa. Melhorou muito. Para quem conhece a história da igreja São Pedro, há de se lembrar do padre Alonso Benício. Foi um dos fundadores da paróquia. E a igreja guarda o túmulo do padre. Assim, ele continua fazendo parte da história. Na hora que ele faleceu, justamente na hora, o sino bateu e aquela chuvinha fininha caindo. E ele sempre pedia na missa, uma daquela chuva calma e criadeira. E quando ele faleceu, veio aquela chuva fininha, calma e criadeira. Juntas, elas lembram também como era o local antes mesmo de se tornar uma igreja, quando as missas eram ainda realizadas numa capela, que ficava na Praça Getúlio Vargas. A igreja da paróquia de São Pedro já passou por muitas reformas. Mas uma delas foi cercada de polêmica, por causa da pintura das paredes. Era azul claro e passou para amarelo. Muitas pessoas não gostaram, mas com o passar dos anos, acabaram se acostumando. Essas fotos mostram como era a igreja da paróquia de São Pedro antes da última reforma. O amarelo ficou e não foi por isso que os fiéis deixaram de vir até a igreja. O cor azul para a cor amarela foi uma polêmica, né? Mas aí já tem o dedo do bispo também, Dom Geraldo Livio, né? Ele falou que é pintada a mesma cor lá da... Catedral. Da catedral, coisa. Mas houve uma resistência muito forte. Mas depois aceitaram. Hoje não se fala mais nisso. Bacana, né? Então se você quiser aproveitar o seu fim de semana para conhecer um pouco mais da nossa história, está aí o convite. Sexta que vem você vai conhecer outro patrimônio religioso aqui do Norte ou do Noroeste do Estado. Fica a suspense. Fica a suspense.